Na semana passada eu postei um vídeo aqui no canal explicando com mais detalhes o passo a passo daquela ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta lá no Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucional aquela lei que passou a exigir nível superior para o cargo de técnico judiciário. Eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo o link para você assistir ao vídeo se você não assistiu ainda que ele está bem explicadinho. Mas eu vou resumir aqui rapidamente se você não assistiu. É o seguinte, em 2022, até 2022 exigia-se o nível médio para o cargo de técnico judiciário do Poder Judiciário da União que inclui TRT, STRS, TRF, STF, STJ e outros tribunais do Poder Judiciário da União. Aí o Congresso Nacional publicou uma lei passando a exigir o nível superior. Mas aí, agora a Procuradoria-Geral da República propôs uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal requerendo que o STF declare essa lei inconstitucional e volte-se a exigir apenas o nível médio para o cargo de técnico judiciário. Basicamente, esse é o embrólio. E nas próximas semanas o STF vai julgar essa questão e é isso que eu vou te explicar aqui com mais detalhes porque a gente tem uma novidade que aconteceu agora recentemente. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Eu quero toda a sua sinceridade aqui. Escreve para mim aqui embaixo. Independente dessa discussão de ser constitucional ou inconstitucional, coloque a sua opinião aqui embaixo. Faz sentido se exigir nível superior por cargo de técnico? Sim ou não, na sua cabeça. E pode ficar à vontade para falar. Escreve aqui nos comentários a sua opinião. Existe uma lei que regulamenta o passo a passo que deve ser seguido por uma ação direta de inconstitucionalidade lá dentro do Supremo Tribunal Federal para que ela seja julgada. Essa lei é a Lei 9.868 barra 99. E o artigo 12 dessa lei, que foi o artigo que o ministro Cristiano Zanin acionou agora recentemente, acionou recentemente, ela diz o seguinte. Artigo 12. definitivamente, a ação. Esse dispositivo foi o que o ministro Cristiano Zanin utilizou para dizer Eu sozinho não vou julgar essa bomba. Eu quero é que todos os meus outros 10 colegas do STF venham comigo para juntos nós julgarmos essa questão. Em outras palavras, é o seguinte. O que vai acontecer a partir de agora? O Supremo Tribunal Federal vai simplesmente intimar, não vou colocar intimar no sentido antigo, vai intimar o Congresso Nacional e a Advocacia Geral da União para eles explicarem o que aconteceu, o passo a passo, qual é essa confusão que está acontecendo aí. Então eles vão mandar essas informações para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal, ele não vai mais seguir aquele padrão que é Um dos ministros analisa e concede uma liminar ou não. E aí esse negócio demora anos e anos para ser julgado. O padrão agora vai ser diferente. Diante da relevância da matéria que o próprio artigo 12 coloca, né? Porque, gente, isso vai afetar um bocado de concursos que estão em andamento, alguns que ainda vão sair nos próximos meses. Então isso é muito complicado. Isso vai doer direto na barriga do Supremo Tribunal Federal, como se diz aqui na roça, né? Então os 11 ministros vão julgar isso em conjunto. E, provavelmente, eles não vão nem julgar a liminar. Eles já vão decidir, é de uma vez por todas a questão. Esse negócio de decidir se vai dar uma liminar ou não e depois julgar em definitivo. Não. Eles já vão sentar e decidir essa questão de uma vez por todas. Pelo menos isso é o que se espera. Ô professor, e eu que estou estudando para o TSE, o que é que eu faço agora? Uai, você faz o que você vem fazendo há trocentos dias. Continua estudando e ponto final, que é a única coisa que depende de você. Foca em melhorar os seus percentuais de acertos. Foca para acertar cada vez mais questões, porque quem passa em concurso é quem acerta mais questões. Inclusive, vou deixar aqui embaixo o link da cartada final do TSE. Agora, na semana que vem, nós vamos ter um evento 100% gratuito para eu te ensinar o passo a passo para você passar no cargo de técnico ou analista da justiça eleitoral. Vou deixar o link aqui, você vai para o grupo do WhatsApp e lá eu te passo todas as informações. Inclusive, com relação aos materiais complementares e tudo que eu vou te entregar. Ô professor, para ser mais prático e objetivo, como é que fica a situação desse concurso do TSE? Gente, não dá para cravar nada. O concurso pode continuar do jeito que está, com provas em goa de dezembro, sem mudar uma vírgula sequer. Pode acontecer de o TSE reabrir o prazo de inscrições e a prova ficar mantida para 8 de dezembro de 2024. Pode acontecer de o TSE jogar esse concurso para 2025, como já foi prorrogado uma vez. A gente não pode descartar nenhuma hipótese, porque quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. Mas, vamos recordar um ponto importante aqui. Você se lembra, porque estudou isso e vai cair em prova, que dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 3, 3 também trabalham lá no Tribunal Superior Eleitoral. Lembra disso? Então, com certeza, eles vão discutir isso. Ô gente, estão lembrados aí que tem um concurso do TSE vigente, marcado, prova para o dia 8 de dezembro? O que é que nós vamos fazer em relação a isso aí? Essa discussão lá, entre os chegados, vai ser feita. Eu não fico aí achando que eles nem sabem quem é o TSE não, porque isso está sendo objeto de debate. Inclusive, não sei se você se lembra, o presidente do TSE está lá no STF. Estão lembrados disso? Ô professor, e quanto tempo você acha agora que sai essa decisão? Porque você tinha dito anteriormente, né, que achava que a decisão do eliminar saía em setembro, e você acertou, hein, saiu muito mais rápido. Saiu uma semana depois. Pois é. Agora, eu estou achando muito difícil com essa mudança de plenário sair uma decisão ainda em setembro. Eu já acho agora que uma decisão deve ficar para outubro. Eu também acho muito arriscado ficar para depois de outubro. Eu acredito, é só um chute, opinião minha, que essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão de voltar a ser nível médio ou não, de declarar a lei inconstitucional ou não, vai acabar ficando para outubro. Eu já acho que uma decisão agora do Supremo Tribunal 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 do Supremo